Fala galera, o pessoal estou aí pedindo um vídeo, vamos fazer emenda a 45 graus aqui, eu vou estar iniciando o serviço aqui em 45, eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês aí então, tá? Beleza? Então, vai acompanhando aí. Fita durex, durex é marca né, mas esse aqui é fita de zil, fita transporte, tem que ser essa aqui porque ela estica né, se for a branca, a fita crepe não funciona, não dá certo. Então aqui nessa extremidade a gente coloca dois né, que é o maior ponto de interrupção da peça, que ela pode estar abrindo. Ó, onde é a emenda né, 45 aqui. Certo? Vamos voltar ali para vocês dar uma ladinha agora, voltar virando a peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente é trabalhoso, é demorado para fazer. Depois que a gente virou a peça ali. Agora a gente passa a cola branca, né? Cola branca, TVA mesmo. Aquela tradicional, baratinha. Certo? Eu vou dar um pause aqui, depois a gente volta. Aqui galera, já passei uma cola branca. Olha só galera, já coloquei aqui os engrossos que eu precisava, né? Esse lado é a frente, certo? Essas manchas aqui porque eu tentei colar antes, tentei fazer uma outra forma. Mas eu vi que não ia dar muito serviço. Aí eu abandonei. Então é isso aqui, ó. Lá da frente ele vai lá, ó. Ele vai naquela estrutura lá, ele vai. Certo? Aí aqui é o tamponamento lateral que vem. Que vem aqui, naquele lado lá. Beleza? Eu vou levar essa peça ali. Pra vocês acompanharem como é que vai ficar.